Sextou! E hoje eu estou aqui com a coisa mais fofa do mundo que é o Kiwi Pra mais um decreto animal em homenagem ao Mito Ale Oliveira Então hoje é sexta e você pode me chamar de Fila Brasileiro Porque eu estou um cachorrão Porque hoje eu vou te deixar igual a pele de salamandra Molhadinha! Então me chama de Kiwi E deixa eu passar a noite fazendo exercícios na roda Porque eu não sou um cefalópode Mas hoje eu vou usar o meu tentáculo Então vem com o bonde dos peludos barra casaco de pele Com a chinchila, a raposa, o furão, o Tony Ramos, o Kiwi, Marcos Farah, eu e ele Animália! Uuuuh!